Fala meus amores do YouTube, mais um vídeo nesse ano aqui, dessa vez eu vou falar dicas, coisas que eu aprendi sobre passagem, sobre essas questões que eu fiz antes de vir pra Portugal e até mesmo morando aqui em Portugal, como que eu faço pra descobrir coisas pra pagar mais barato, economizar, enfim. Então galera, se você quiser um voo bem barato mesmo, o voo que eu peguei foi pela Turkish Airlines, não tô fazendo propaganda da marca em si, mas eu tô dizendo que como eu fiz conexão com a Turquia, meu voo foi bem barato, foi R$2.300, mas só que foram 33 horas de viagem. Bom, faz parte, né, eu fiquei um tempo lá no aeroporto sozinha, com minha mala, com minha mochila, com meu violão, e agarrando assim pra ninguém mexer comigo, nem nada, né, até porque eu tava no Oriente Médio e nunca fui lá, mas achei o aeroporto super seguro, enfim. Tem alguns aplicativos aqui que eu anotei o nome, tem o booking.com também, que você pode ver a questão de hospedagem, ficar em um hostel é mais barato do que um motel, então, tipo, isso é básico, até mesmo no Brasil, se você quiser economizar entre as cidades, tem que ficar em um hostel. Tem uma companhia que é portuguesa, que se chama TAP, mas me falaram que voo é muito mal, então evite essa companhia TAP. Bom, é o que me falaram, eu não tenho certeza porque eu não peguei, mas se for a questão do voo direto, eu acho que é uma das opções, mas eu preferia fazer a questão da conexão mesmo, afinal, foi minha primeira viagem internacional, então não custa nada esperar um tempo, ficar um tempo em outro aeroporto, leve comida na bagagem de mão, eu mesma levei chocolate, levei um lanche a mais e consegui passar esse tempo aí de boa, sabe? E até porque às vezes com a ansiedade, com as coisas tudo, você não precisa comer muito, e até porque tem comida no voo, né, no voo internacional, eu mesma tive lá um rango, então é isso. E da questão, se você precisar ir pro, por exemplo, se você, quando você chegar aqui, descer do aeroporto, tiver a, como é que é o nome? Esqueci o nome em português agora, só sei em inglês, departure, quando tu fizer a aterrissagem, aí, se você vier na cidade de Porto, venha de metro pro centro da cidade, pra onde tu vai ficar, provavelmente, o hostel, o hotel, enfim. Se você vier no inverno, é mais barato que no verão, então economiza muito dinheiro mesmo. E além disso, seria bom você fazer umas coisas antes de sair no Brasil, que no caso, dentista, no caso, deixar o seu chip no Brasil, é uma forma de você se prevenir, eu mesma fiz isso, porque aí, quando recebe SMS ou ligação, recebe direto no seu chip. Se você vier com ele pra cá, lá, não vai receber, você só consegue usar pra conectar a internet, usar o roaming, né, que é um sistema internacional, voa, voa, tem algumas operadoras que fazem, depende do seu plano, enfim. Mas, às vezes, é melhor deixar no Brasil, que aí tu consegue resolver as coisas de lá. E, no caso, também, uma outra coisa que ajuda muito é comprar passagem separada, não comprar um pacote. Por exemplo, se você comprar um pacote voo, hospedagem e, sei lá, alimentação, não lembro mais, passeio, tem uns pacotes que são mais ou menos assim, fica um voo mais caro, porque eles vão pegar, por exemplo, vai ficar barato do que você comprar um voo, tanto a tanto, cada um separado, só que eles pegam o hotel ou o voo mais caro, então vai ficar o mais barato dentro do mais caro. Então é melhor você comprar os mais baratinhos de cada um, por exemplo, o mais barato na questão da companhia, da conexão e pegar o mais barato da questão entre hotel e hostel. É melhor, às vezes, ficar em um hostel como esse aqui que eu estou, onde eu fiquei como voluntária, é um hostel super bonitinho, do que ficar em um hotel cinco estrelas e gastar mó grana, sendo que você está começando em um país novo, entende? Então fica a dica aí, se quiser aprender, é nóis. Ai, palhaça! Ah, tá, uma outra dica que eu dou é da questão da roupa de frio. Roupa de frio no Brasil é diferente da roupa de frio de cá. Eu sei porque, por exemplo, acho que duas blusas minhas deram super bem aqui e se eu trouxesse outras, talvez o vento entraria fácil ou, enfim, o pescoço fica mal protegido, já que tem uma ergonomia, uma estrutura, um style perfeito para o clima de cá. E o tecido também é perfeito para o clima de cá. Agora, as blusas do Brasil são elaboradas para o clima do Brasil, sabe? A questão da chuva, a questão de tudo. É diferente, entendeu? Então, essas são as dicas que eu dou. Eu também, antes de sair do Brasil, vendi tudo que eu tinha, exceto o meu violão, porque eu sou cantora, então o meu violão me ajudaria a ter uma carreira aqui, construir algumas coisas e está me ajudando muito, porque eu tenho dois trabalhos agora. Um em uma empresa e outro cantando na rua, então deu super certo. Eu já comprei meus equipamentos, meu microfone, a caixa de som, tudo aqui. Então, deu super certo o planejamento que eu fiz. Então, tem que trazer só o essencial mesmo, até porque, por exemplo, na alfândega eles olharam as coisas que eu trouxe, eles olharam quais livros tinham, as coisas que eu trouxe, eu trouxe a caixa do meu iPhone e aí eles viram quando que eu tinha comprado. Eu falei, não, eu comprei faz tempo, já estou usando esse celular há muito tempo. Se fosse, sei lá, algo que eu comprei novo, talvez teria que declarar na alfândega, não sei direito como funciona essa parte, mas saibam que eles olham a mala também. Mas depois que você passou da imigração, alfândega é só um detalhe, entendeu? Porque a principal parte é a imigração ali mesmo, que você tem que apresentar os documentos e tal. E se você não sabe quais documentos são, tem mais vídeos aqui no meu canal, eu explico tudo certinho. Então é isso, gente. Desculpa aí, tentei resumir, mas tive que explicar tudo, tudo, tudo que eu aprendi até então. Então, é isso aí. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.